TAMBÉM Eu sei Da raiva a nascer Por tantos gritos Ter que conter Nascei É TAMBÉM Que fora de nós Não há salvação Resta-nos então Da raiva a razão Que se enfrenta Finge Esquece Engana o desencanto Brinda Por ti Por hoje e por enquanto Finge Esquece Engana o desencanto Brinda Por ti Por ti TAMBÉM 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 Por ti TAMBÉM TAMBÉM czy schw담 TEMBÉM TAMBÉM TAMBÉM Se inscreva no canal 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 Dizes Se inscreva no canal E aí 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 E aí